Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos ver se a gente dá continuidade aqui no Antarctica 88 O último gameplay a gente ficou travado aqui nessa parte aqui, quer dizer nessa parte um pouquinho mais a frente E daí o que aconteceu? A gente não conseguiu ir pra frente, vamos ver aqui Aqui diz que eu peguei o cartão, a parte do cartão já tinha pego né Vamos ver o que tem por aqui Cara, eu não lembro por onde que eu saí, cara, por onde que eu saí Ah tá, ele precisa pegar a roupa, essa parte também eu consegui pegar Beleza Quando eu pego a roupa ele já abre a porta Beleza, tem umas pegadas no chão ali É, aqui a gente não tinha, eu lembro Que aqui a gente não conseguiu fazer nada por aqui Não funciona porque não tem eletricidade Tá, essa parte, beleza Então imagino que a gente vai ter que encontrar alguma Alguma eletricidade aqui, alguma coisa assim Vamos dar uma vasculhada por aqui então pra ver O que a gente encontra Bom, não sei o lugar que tal, não joguei esse jogo aqui Antes, essa fase antes né, pelo menos Beleza, aqui pegamos combustível Deve ser pra funcionar alguma coisa É explosivo, precisa um pouco de cuidado Com isso aqui Talvez a gente Pular aqui pra ver se vai em cima ou não Será que aqui é alguma coisa que eu tenho que fazer aqui Aparentemente não Não consigo passar por aqui Ué cara, parece que eu tô preso aqui Ah tá, eu passei aqui por baixo Que deve ser por isso Será que eu passo pra cá? Será que eu consigo? Não Também não consigo passar pra cá Beleza, ali foi o lugar que eu subi Vamos ver se dá pra fazer algo por aqui Rapaz, tá difícil isso aqui hein Tá difícil isso aqui hein E olha só pessoal O que eu achei aqui ó Achei um Um machado É um machado Opa, tem um buraco aqui ó Parece frágil Vamos ver Acho que vou ter que abaixar aqui Opa Tá fazendo efeito hein Vamos ver se eu consigo ir agora Ah rapaz Deu certo aqui a parada hein Precisa de reparo Ah, tem a parada aqui ó Beleza Será que agora eu consigo Rapaz Rapaz do céu Esse barulho Precisa de uma chave agora pra dar partida Tá pra gente baixar essa chave aqui Não sei não hein Vamos dar uma procurada aqui pra ver Vamos ver se a gente encontra Encontramos aqui ó Aparentemente Eita Eita Não é que não Ah não Isso daqui é uma alavanca De alguma coisa Tem mais alguma coisinha aqui Mais uma paradinha aqui Ah rapaz Isso daqui é um Kit médico Deve ser pra restaurar a vida Se eu precisar Beleza Vou sair aqui Novamente Vou dar uma vasculhada lá fora Porque aparentemente aqui não tem nada Eu acho Olha só pessoal Tem um mapa aqui ó Pegue o mapa aqui Acabei de encontrar ele agora hein Pegou o mapa do Jorge Isso Vai tá difícil isso aqui hein Tá difícil De achar O que temos que fazer Opa Tem algo aqui Parece que está sem combustível Ah mas a gente não tinha pego combustível Não tem como ver Deixa eu ver se tem como ver O que a gente tem aqui na mala Tá mas onde que eu coloco o combustível Se é que Nada aqui Então peguei um galão Aquela hora Como vocês lembram O problema é que não tem uma Uma bolsa aqui Pra ver se o galão tá ali Mas aparentemente eu peguei E onde que eu coloco esse combustível Vamos procurar Ah pessoal ó Coloquei a alavanca aqui ó Nesse negócio aqui ó Vamos ver agora se vai Resolver alguma coisa Pelo jeito que é combustível né Eu acho Só que aqui ó Coloquei essa alavanca aqui Aí ele aceitou Tá vamos lá agora Tentar aqui Vamos ver Ah moleque Agora fumegou hein Entra no laboratório Ah pessoal também descobri que dá pra pôr em português O que também quer Agora que esse laboratório aqui O bicho vai pegar hein Cadê eu agora? Acho que é pra cá Parece que eu preciso de um cartão Chave para entrar E eu já tenho o cartão Tem que fazer até um save aqui agora Deixa eu pegar a arma antes Ixi Olha só pessoal O negócio travou Mas Por um lado foi até bom Que até a gente Voltou aqui ó Onde eu vou mostrar pra vocês aqui Onde colocar a alavanca Beleza Depois a gente tinha ido lá né Ativar Acho que é o gerador esse aqui Beleza E eu fui pegar a arma Antes de salvar E por fim Tinha que ter salvado Já pra Não deu muito certo Pegar A arma antes de salvar Se eu tiver salvo Pelo menos Tinha Tinha Poupado de voltar tudo de novo Agora vamos pegar a arma Não Vamos salvar primeiro É porque vai que Vai que acontece a mesma coisa Daí pelo menos Não preciso jogar tudo de novo E vamos pegar a arma agora Agora sim Acho que é a chave Quer ver Aqui ele mostra Transistor Opa Que bom a gente trocar aqui O machado pela arma Olha como que troca Inventário Ah Eu tô sem Tô sem bala E a gente vai ter que encarar aqui O bicho Que vem Eita nois Dois caminhos agora Pronto A gente vai Tá Consertar a estação de rádio Tem coisas aqui Tem coisas aqui Ah Os transistores Todos 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 Dizem Professor Antonov Dizem 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 Poyogels Dizem Eles Queriam Poyogels Poyogels Dizem Dizem Dezem Dizem 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 I E Es Dizem 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 Opa! Ah, bicho velho, a chave... A chave para o... Será que a gente tem que ir lá agora? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui... Vamos asculhar aqui... Opa! Está gritando esse bicho... Está gritando querendo sair... Da toca... Está meio escuro aqui não? É, acho que agora... O jeito é pegar... O skill lá velho... Parece que agora não tem mais nada aqui não... O que eu tenho encontrado... O que eu tenho encontrado... Então vamos lá... Cadê o bichinho? Opa! Olha porque que não bate nele... Sacanagem... Sacanagem... Sacan... Aqui que ele estava né... Era que... Era que... Parece que foi... Parece que foi... Algo aqui... Algo aqui... Munição... É interessante a muniçãozinho hein... A gente está precisando de munição... A gente está precisando de munição... Estamos precisando de munição... Daqui... A gente está precisando de munição... Tá indo neve ali... A gente está precisando de munição... O jogo é legalzinho... O jogo porém... Tem um grande problema aqui... Na maioria das vezes... O problema é que estão em todos os jogos do Android. São as propagandas muito intrusivas. Às vezes você está jogando do nada para essa propaganda. E às vezes como eu estou jogando aqui no emulador de Windows. E daí o que acontece? Às vezes por causa da propaganda ele acaba travando. Você acaba ficando mais com raiva do que se divertindo. Bem dizem que coisa de graça não presta, velho. Coisa de graça não presta. Porém ele tem lógico que acaba sendo bom. Porque ele tem a opção de você pagar se você quiser tirar a propaganda. Se você estiver se incomodando muito com a propaganda. Pelo menos tem um jeito de você tirar. Lógico. Tem alguns jogos que você nem pagando você tem como. Tem que jogar com as propagandas intrusivas. Vai que isso acaba sendo aí muito... Um ponto muito negativo, né? Para os jogos. E esse é um jogo bom até. Assim, para Android. Padrão. Android é um jogo bom. Agora apareceu em português aqui, hein? Não há mais dúvidas. Essas informações estranhas que encontramos em amostras de gelos são traços de formas de vida ainda desconhecidas pela ciência. Antes de jogar com as leituras de oportunidade, desocentos de suas partes no passo de 607 milhões de anos. Se isso for confirmado, seremos descobridores de nova forma de vida mais antiga do planeta. Vamos lá. Tem um negócio brilhando aqui. Kit de ajuda. Será que seria um kit de médico? Acho que é isso, né? Apareceu uma mão aqui. Sabe que... Eu acho que talvez apareceu por causa daqui. Ah, você tem que clicar ali para ele usar, velho. Senão não usa. E meio que sumiu a mão dele da arma ali. Não sei se já é assim, já. Parece que fica meio estranho você só com a arma. Parece que a arma está flutuando. Bom, aqui... Acho que aqui é isso. Então a gente vai ter que voltar agora. Vamos dar umas colhadas nesta sala aqui. Porque a gente entrou meio na louca dessa vez, né? Deixa eu ver se tem algo aqui. Opa, eu estou ouvindo passos, velho. Acho que tem mais bichos aqui. Cada moldador é difícil de jogar, rapaz. Vamos aqui por onde a gente veio. Vamos lá. Vamos dar um outro salve aqui. Para garantir. Salve com sucesso. E agora a gente vai sair. Vamos lá pegar agora o skin, né? Não, espera aí que eu estou confundindo as botas. Urra, velho. Infestou. Bom que ele acerta daqui, né? Nossa, os bichinhos e amiguinhos estão aqui, pessoal. Bom, eu matei. Vocês não conseguem escapar daí. Ué, voltou a madeira aqui. Ainda bem que ele sai contigo. Oxe, tem mais dois ali. Deixa eu ver se não vem vindo para cá. Será que vai? Vamos ver. Eita. Agora foi. Precisa de um reparo. Ué, não entendi agora, cara. Eu tinha salvo já com o ar. Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Não começa. Parece que não há combustível. Ah, tá. Porque eu tinha pego todos os negócios já. Desse ladeiro. Nível desbloqueio. Parabéns aos locais monstros, meios de transporte. Uma história incrível. Está esperando por você. Próximo nível. Nível 2,59. Todos os níveis remover adds. R$ 14,99. Próximo nível. 2. Tá. É, então esse daqui é o nível. Final do nível. Final da fase. Daí para eu ir para o próximo nível. Tá, eu posso assistir um anúncio. Mas é isso então, pessoal. Terminar mais uma fasezinha, então. Tá. E espero que tenham gostado do gameplay. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo. Beijo do negro. Beijo do negro.